Música 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 É, o jurado fez melhor do que eu Tô improvisando, eu tô fazendo o meu melhor Tô aqui rimando, mas sabe o que eu falo? O otário vai se fuder, eu pra ganhar de você Sem usar rima triste Você cadê do seu melhor? Do começo ao fim Só que o seu melhor não é um terço de mim Por isso você morreu no mundo moderno Não é um terço, eu te mandei pro quinto do inferno É, você vai do que? Música Você vive na cultura E eu vou além, você vive na cultura Ninguém melhor que ninguém, aí cuzão Eu faço improvisação, olho de Deus Ninguém é melhor, nós todos somos irmãos Música 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 Jurados, tem a concepção aí? Em 3, 2, 1 Black Panther pra próxima fase Música Música